E entra o Malvino Salvador aqui no lançamento. Olha isso, dá o look no Malvino. Bom, a intimidade incomoda o tempo, que eu já te vi até em passarela no Rio de Janeiro, né? Tá vendo? Tá vendo? É verdade, é verdade. Como é que esse universo feminino de bolsa, sapato de mulher, gera um fetiche? Como é que é isso? Eu acho que, bom, uma bela bolsa e um sapato deixa uma mulher realmente poderosa, né? E a história do salto fino influencia mais ainda esse Malvino? Eu acho que sim, mas também, acho que depende muito da ocasião, né? A mulher, acho que um salto fino não dá pra usar também toda hora. Eu acho que, mas com certeza, um salto fino a mulher deixa ela muito elegante, muito chique, né? Bonita, alta. Como é que tá a vida? Projetos que hoje é? Então é em 2013, o que tem pra acontecer? Eu já estou gravando a próxima novela das nove, que vai se chamar Amor à Vida. É uma novela que se passa em São Paulo, e como o próprio nome diz, fala de amor. E vai falar muito sobre a relação de pais e filhos. E uma coisa muito interessante, vai ter um conflito em questão que é maravilhoso, que é o que é mais importante, é a pessoa que cria a criança ou é quem deu a luz à criança, né? É que a gente moria muito nos tribunais do Brasil afora, isso, né? Tem em todo mundo, né? Como é o nome do personagem? O meu é Bruno. E o que o Bruno vai ser na trama toda? Ele vai ser o personagem que cria a menina. Hoje tá mais friozinho em São Paulo, mais jordinha, jaquetinha, é isso? Pois é, mais jaquetinha levinha, né? É meia estação, então tá tudo certo. Você mora no Rio, né, Malvino? Moro no Rio, eu fico no Rio e São Paulo, né? Eu tô sempre lá e cá. O que te atrai mais aqui nessa cidade toda, que é muito oposta ao Rio de Janeiro? Eu acho que São Paulo é a única cidade cosmopolita do Brasil. Aqui tudo acontece, existe também um meio cultural fantástico, né? Um ambiente cultural fantástico, em todos os sentidos, nas artes plásticas, no teatro, no cinema, sabe? Exposições incríveis. Então eu acho que São Paulo e negócios aqui, sabe? E também o espírito das pessoas aqui. Existe uma sagacidade, sabe? Uma velocidade dos acontecimentos, tudo que vem de novo, de fora, ou até de novo, que foi criado, a maioria, eu acho que surge aqui. Rio também, Rio também cria muita coisa. Mas acho que São Paulo, por conta da estrutura, acaba dando espaço a um pouco mais de acontecer isso. Malvino Salvador, obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço.